Sei que não tá sendo fácil pra mim e pra você Só te peço um pouco de calma, um pouco mais de paciência Não vamos precipitar, tomando decisões erradas Mas se acha necessário terminar tudo entre nós Eu só quero que você pense um pouco mais Se essa for sua decisão, não quero que você volte atrás Então pare e pensa no que você vai fazer Então para, reflita no que você vai dizer Então pare e pensa no que você vai fazer Então para, reflita no que você vai dizer Sei que não tá sendo fácil pra mim e pra você Só te peço um pouco de calma, um pouco mais de paciência Não vamos precipitar, tomando decisões erradas Mas se acha necessário terminar tudo entre nós Eu só quero que você pense um pouco mais Se essa for sua decisão, não quero que você volte atrás Então pare e pensa no que você vai fazer Então para, reflita no que você vai fazer Então para, reflita no que você vai dizer Então para, reflita no que você vai fazer Então para, reflita no que você vai dizer Então para, reflita no que você vai dizer Então para, reflita no que você vai dizer Então para, reflita no que você vai fazer 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 Então para, reflita no que você vai fazer